Música Numa escola bíblica, a gente não pode furtar o assunto bíblia. E eu sou representante da Sociedade Bíblica do Brasil, em Minas Gerais e aqui na Bahia. É uma missão, talvez um pouco complicada, porque são 1.270 municípios que não podem ficar sem bíblias. A minha principal tarefa nesses dois estados é não deixar faltar bíblia para o povo. E o que eu vou falar para os irmãos agora, é parte de uma palestra que nós fazemos para pastores, líderes e seminaristas. Uma palestra de uma hora e meia que a gente vai reduzir o tempo para encaixar essa programação. Mas essa palestra precisa da participação de todos. Então todos precisam participar comigo dessa palestra. É uma palestra interessante. Então teremos muitas perguntas, muitas coisas e vai ser muito interessante esse momento com os irmãos. Os irmãos receberam uma ficha igual a essa, ok? Essa ficha aqui é o seguinte meus irmãos, eu preciso que os irmãos preencham ela, legivelmente, por alguns motivos. Primeiro motivo, tudo que eu falar aqui vai estar no slide. E esse slide eu vou passar para os irmãos depois, pelo WhatsApp, ok? Como a gente vai ter muito tempo aqui, a gente vai ter que correr um pouco com o tempo, os irmãos vão receber em PDF no seu WhatsApp essa palestra, para os irmãos olharem depois. Uma outra coisa é que nós vamos cadastrar os irmãos na sociedade bíblica do Brasil. E se você é um pastor, ou um seminarista, ou um missionário, os irmãos terão um desconto especial na sociedade bíblica do Brasil, inclusive nas nossas lojas virtuais. E o terceiro motivo, que todo mundo que preencher essa ficha vai ganhar uma bíblia hoje. Que vai ser essa bíblia aqui de estudo, ok? Eu já falo logo no começo, porque é o seguinte, só vai ganhar quem estiver aqui, e ficar até o final, ok? Então se o irmão quiser sair um pouquinho mais cedo, vai perder a bênção, como o pastor falou. Tem bênçãos que é só no dia mesmo. Então essa é a bênção do dia, ok? Daqui a pouco eu explico melhor para os irmãos. Ok meus irmãos, vamos lá então. A bíblia é a nossa causa. A bíblia não é um produto. A bíblia não é uma mercadoria. A bíblia é uma causa. E nós lutamos por isso, ok? Deixa eu fazer minha primeira pergunta para os irmãos. Os irmãos lembram da sua primeira bíblia da sua vida? Essa primeira bíblia que você teve na sua vida, você comprou ou você ganhou? Quem ganhou, levante a mão. Uau, deixa eu fazer a conta aqui. 97,9% de pessoas aqui ganharam a sua primeira bíblia. Quem dessas pessoas tem o hábito de doar bíblias, levante a mão. Eita. Caiu um pouco o número. Os irmãos percebem que nós fomos alcançados pela graça de Jesus, porque alguém nos abençoou com uma bíblia. E a nossa geração está deixando isso para trás. Qual vai ser o futuro da próxima geração? Nós precisamos levar a bíblia para as pessoas. É isso que eu vou falar para vocês nessa noite. Uma outra pergunta aqui. Quem já leu a bíblia de capa a capa, levanta a mão. Contando a capa. Amém. Glória a Deus por isso. Os irmãos sabiam que se você não lê a bíblia, você não é crente. Se você não lê a bíblia, você não é crente. Um católico não praticante, ele só é católico não praticante porque ele não vai à igreja. O crente não funciona assim. O crente é não praticante se ele não pratica a bíblia. Só que tem um problema. Não existe crente não praticante. Se ele é crente, ele tem que praticar. Ou seja, se você não pratica a bíblia, você não é crente. Tem que falar isso para os irmãos. Ok? Vamos lá. Vou contar um pouco da história das sociedades bíblicas pelo mundo. Olha só que interessante. Pode passar mais dois slides. Meus irmãos, a história das sociedades bíblicas aconteceu por causa do sonho de uma adolescente. Uma adolescente no país de Gales que queria conhecer a bíblia. Ela aprendeu a ler a bíblia e o desejo dela era que a bíblia fosse disponibilizada para as pessoas. Acontece que na época dela, 1804, não se tinha bíblia como tem hoje. Na época dessa menina, a bíblia custava o valor de um carro. Você sabe o que é você vender um carro para comprar uma bíblia? Era mais ou menos o valor dessa época. E essa menina juntou dinheiro por seis anos, comprou uma bíblia e a partir desse desejo dessa menina criou a primeira sociedade bíblica no mundo. E hoje existe mais de 200 sociedades bíblicas pelo mundo. A sociedade bíblica não é uma empresa. A sociedade bíblica não é uma igreja. A sociedade bíblica é um órgão missionário que leva a palavra de Deus para as pessoas. Ok? Por causa do sonho dessa menina, nós temos bíblia hoje. Interessante que na época a ideia era levar a bíblia a todos. Todas as pessoas precisam ter acesso a palavra de Deus em uma linguagem que todos possam entender. Por isso que nós traduzimos bíblias o tempo todo. Porque as pessoas precisam entender a bíblia. E é um preço que todos possam pagar. Na época dessa menina, a bíblia custava o valor de um carro. Hoje você consegue comprar a bíblia com um valor menor que de uma Coca-Cola. Mas tem pessoas que ainda não tem bíblia. Os irmãos sabiam que tem pessoas que não conhecem a bíblia? Se eu contar aqui para os irmãos as histórias, os irmãos vão ficar estarrecidos. Eu morei três anos em Porto Alegre. Eu coordenei a sociedade bíblica lá por três anos. E um dia eu cheguei no condomínio onde eu morava com o carro da sociedade bíblica. E uma pessoa falou assim. Rapaz, que legal. Eu vejo você chegar com o carro aqui todo pilotado, escrito sociedade bíblica. O que é isso? Eu falei. Rapaz, nós distribuímos bíblia pelo Brasil. Ele. Mas isso vende ainda? Eu falei. Vende? As pessoas leem esse material? Eu falei. Leem? Rapaz, é o livro mais lido, mais vendido, mais proclamado no mundo. Ele. Rapaz. Qual que é o conteúdo da bíblia? Eu vejo o pessoal falar bíblia para cá, bíblia para lá. Mas eu não sei o que está escrito dentro dela. Meus irmãos, era um professor universitário. Ele não sabia o conteúdo da bíblia. Existem dois tipos de pessoas que não tem bíblia no Brasil. Aquela que não quer ter. E aquela que você não chegou até ela ainda. O nosso papel como servos é levar a bíblia para as pessoas. Esse é o nosso desafio. Eu vou citar sempre algumas frases. E a primeira frase é. A bíblia é o único livro que nós lemos na companhia do autor. Todo outro livro que você já leu na sua vida. Se você não é o autor. Ou não mora com o autor. Ele não está junto. E a bíblia, toda vez que você abrir ela. O autor está falando com você. Meus irmãos. A bíblia, ela é a palavra de Deus. Glória a Deus. Algumas pessoas falam assim. A bíblia é ou contém a palavra de Deus? Eu digo o seguinte. Ela é a palavra de Deus. E por ela ser, ela contém. Ela é a palavra de Deus. Pode passar, por favor. Senhor, no Brasil nós estamos há 75 anos. Agora em junho deste ano, nós completamos 75 anos com um desafio enorme. Levar a bíblia para todos os brasileiros. O nosso papel é levar a bíblia para todas as pessoas. Só para os irmãos terem uma ideia. A bíblia chegou aqui no Brasil. Com o início da colonização no Brasil. Com a chegada da família imperial no Brasil. Foram chegando os novos testamentos aqui no Brasil em português. Depois com a tradução de João Ferreira de Almeida. Foi chegando, foi chegando. Pode passar, por favor. Nós criamos a gráfica do Brasil. Fizemos produções. E hoje, 2023, 75 anos depois. Nós estamos com o mesmo propósito. Que é semear a palavra que transforma vidas. Essa é a palavra de Deus. Nós somos sem fins lucrativos. Bem provável que na sua bíblia tem uma logomarca da sociedade bíblica ali, né? Mas nós somos sem fins lucrativos. Tudo que nós arrecadamos. Nós reinvestimos 100% do dinheiro em projetos sociais. Em projetos missionários. Que eu vou contar para os irmãos aqui daqui a pouquinho. Ok? Pode passar, por favor. Basicamente, o que nós fazemos é traduzir, distribuir, produzir e distribuir a palavra de Deus. Como assim a bíblia já não está traduzida? Meus irmãos, ela está traduzida. Mas ela precisa ser traduzida todos os dias. Todos os dias precisa ser traduzida a bíblia. Porque a língua portuguesa vai mudando de tempos em tempos. Palavras que nós falávamos há 10 anos atrás, a gente não fala mais. E palavras novas a gente fala o tempo todo. E a bíblia está carregada de palavras que não se falam mais. Mas as pessoas que não são do ambiente da igreja, precisa ler e entender a bíblia. Por exemplo, temos algumas palavras na bíblia, que só existem na bíblia. Concupiscência. Jactância. Inico. Loquacidade frívola. Enxundia nas ilhargas. Beneplácito. Empendernido. São palavras que estão na bíblia. A grande maioria do povo brasileiro não sabe o que significa. Não é porque a palavra deixou de existir. Não. Ela perdeu o significado porque entrou palavras novas no lugar. E as pessoas lá fora, que não são nesse ambiente de igreja, precisam entender a bíblia de forma clara. Meus irmãos, eu vou repetir para os irmãos. A bíblia deve ser declarada, falada de uma forma mais clara possível para as pessoas. Quer ver só uma coisa? Uma boa pregação de uma exposição bíblica na igreja. Vai pelo menos de 10 horas de suor do pregador. O pregador prepara pelo menos 10 horas para falar em meia hora. O que ele fez? Ele traduziu todo o conhecimento de uma forma tão clara que todo mundo entendeu. O interessante é que o público da igreja tem aquela pessoa erudita. Aquela pessoa que conhece muitas línguas. Muito inteligente. E tem aquela pessoa que também é analfabeta. No mesmo público, na mesma hora. E o pregador tem que falar uma palavra só, que os dois entendam. Ou seja, pregar é uma arte. E Deus escolhe pessoas assim. Para poder falar do seu amor, da sua graça, do seu evangelho. Isso é tradução de bíblia. Sabe quem mais traduz bíblia fora o pastor da igreja? É a professora da escola dominical para a criança. Porque ela pega um texto de adulto e ela coloca de uma forma tão clara que uma criança entende. Isso é traduzir. E sabe quem traduz bíblia também? Quando uma pessoa chega na rua para você e fala assim, me explica o que está escrito na bíblia. E você traduz para ela de uma forma que ela entenda. Isso é traduzir a palavra de Deus. Mas mais que isso, nós temos que traduzir bíblia para as línguas que não existem a palavra de Deus ainda. A tradução bíblica, meus irmãos, é uma arte tão interessante. Tão interessante. Mas são poucos os ceifeiros para essa obra. Vocês sabiam que não existe máquina que traduz bíblia? Não tem o equipamento que você chega em uma tribo, você monta o equipamento e traduz bíblia. Sabe quem são os tradutores em geral que fazem isso? São aqueles missionários que a igreja manda para o campo. Ele vai para uma tribo, ele vai aprender aquela língua e ele vai traduzir para aquele povo. Com um caderninho, uma canetinha lá, palavrinha por palavrinha. O desafio só complica, porque muitas das vezes esse povo que ele vai traduzir bíblia, não tem nenhum alfabeto. Ele precisa criar um alfabeto para aquela língua. E aí demora-se 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos, 200 anos para traduzir. Um novo testamento. O desafio só aumenta. E aí tem as palavras que não existem no idioma local. Por exemplo, como que você vai traduzir lá no Alasca, que Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Se no Alasca ninguém nunca viu um cordeiro, só tem urso lá. Como que você vai traduzir isso para eles? Você tem que colocar para eles de uma forma que seja clara para eles. Por exemplo, como você vai traduzir que Jesus é o pão da vida para uma tribo que não conhece pão? Eles nunca viram um pão. E o texto fala que Jesus é o pão da vida. Você precisa colocar uma palavra ali que faça todo sentido para aquela tribo. Jesus pode ser para eles a mandioca da vida? Pode. A banana da vida? O açaí da vida? O peixe da vida? Se para eles aquele é o principal alimento? Isso é Jesus para eles. O principal alimento. Precisamos levar a Bíblia para as pessoas. De forma que seja clara para as pessoas. Amém? Vamos lá? A Bíblia contém o que os homens odeiam. A verdade. Meus irmãos, pode falar aleluia, glória a Deus. Fique à vontade. Aqui é a casa do Senhor. Ok, vamos lá? Alguns programas que nós desenvolvemos. Nós temos uma Bíblia para cegos. Os irmãos conhecem a Bíblia de um cego? Pastor Dionis, por favor. Não que o Dionis seja cego, mas ele vai mostrar. Meus irmãos, esse aqui é um exemplar de uma Bíblia para um cego. Você que está nos assistindo. Está vendo? Olha só que interessante. Isso aqui é um volume dos 38 que formam uma Bíblia só. Para você entregar uma Bíblia para um cego e for empilhar elas, são quase 2 metros de altura de Bíblia. É a Bíblia mais cara que tem no Brasil para se produzir. Custa mais ou menos 5 mil reais para fazer uma Bíblia. E sabe quanto que o cego paga para ter uma Bíblia? Nem um centavo. Se você conhece um cego que quer ter a Bíblia, nos procure e nós queremos doar para ele uma Bíblia em braile. E o detalhe, ele recebe na casa dele e não paga nem o frete. A Bíblia em braile, meus irmãos, é assim. Um cego precisa sentir a Bíblia. E nós que enxergamos, também precisamos sentir a Bíblia. Deus precisa nos cegar de algumas coisas em nosso redor, para que a gente possa sentir a Bíblia dele puramente. Jonas, faz o seguinte, você passa para as pessoas do lado, e elas vão passando até todo mundo sentir a Bíblia. Está bom? Obrigado. Essa é uma Bíblia para um cego só. Eu trouxe um volume de 38 que formam uma Bíblia só. Estamos fazendo no Brasil a primeira Bíblia em libras. Os irmãos sabiam que no mundo todo tem 400 línguas de sinais. Os irmãos sabiam que o segundo idioma do Brasil é o libras. A primeira língua do Brasil é o português, e a segunda é o libras. Língua brasileira de sinais. No Brasil tem quase 10 milhões de pessoas com algum grau de surdez. 2 milhões e meio de pessoas no Brasil são surdas completamente, que precisam do libras para se comunicar. No mundo todo, nessas 400 línguas de sinais, apenas uma tem a Bíblia completa. Demorou 40 anos para fazer essa Bíblia. E nós estamos correndo atrás do tempo, para que a gente termine essa Bíblia em tempo recorde, para que todos os cegos tenham a Bíblia, e os surdos também tenham a Palavra de Deus, para que eles possam ler, entender e viver a Palavra de Deus. Meus irmãos, o desafio é muito grande. Se você quiser nos ajudar nesse projeto, fique à vontade. Temos núcleo de atendimento social também, pode passar por favor. Temos projetos onde nós ofertamos materiais para as entidades sociais, ligadas às igrejas. Pode passar. Temos um barco lá no norte do Brasil. Esse barco aqui, meus irmãos, ele é um posto de saúde, onde se faz até pequenas cirurgias nesse barco. Esse barco é mantido pelas ofertas da Igreja do Brasil. Muitas cidades, só vai ver um posto de saúde, um médico, quando esse barco está na cidade. Também é mantido pela gente. Temos também em Recife, e no Nordeste, para o lado de cima também, temos esses projetos. Nós doamos Bíblia para a casa de recuperação, comandante terapêutica, pode passar. E aqui alguns dados que os irmãos vão ler depois, quando eu enviar para os irmãos. Por favor. Nós temos espaço cultural da Bíblia. Por exemplo, nós temos um museu da Bíblia lá em São Paulo, em Barueri. Meus irmãos, se os irmãos puderem um dia conhecer o Museu da Bíblia do Brasil, é algo fantástico. Vocês precisam conhecer a gráfica da Bíblia, e o Museu da Bíblia em São Paulo. Quando vocês forem lá, vocês vão ver que é algo fantástico. Temos um centro cultural da Bíblia, no Rio de Janeiro, estamos criando um centro cultural em Belém, em Recife, e se Deus quiser, um dia a gente pode ter um centro cultural desse aqui na Bahia. Para que pessoas possam ver a Palavra de Deus, como ela é produzida, como ela é traduzida, qual a importância das pessoas terem a Bíblia em sua mão. Ok? E temos programa de engajamento bíblico, aqui eu vou correr um pouquinho, para a gente ganhar tempo, pode passar. Temos projetos como sócio evangelizador, sócio intercessor, temos um clube onde pessoas ofertam para ganhar a Bíblia, e pessoas recebem Bíblia. Temos lives, temos agenda de oração, temos um curso bíblico online, também gratuito. O que mais? Temos podcasts, temos um aplicativo de Bíblia. Meus irmãos, aplicativo de Bíblia é uma bênção. Tenha Bíblia no celular, tenha Bíblia no celular, mas carregue a sua Bíblia física, meus irmãos. Carregue a sua Bíblia física. A Bíblia no celular nos ajuda em alguns momentos, mas leia o texto físico. Sabe por quê? Se eu chegar para qualquer pessoa aqui, meu irmão, você tem três Bíblias em casa? Tenho. Qual que é aquela Bíblia que você mais gosta? Qual que é a sua Bíblia de estimação? Você vai pegar uma Bíblia física e me mostrar. Você não vai mostrar um celular para mim. Se eu chegar, meu irmão, você quer presentear alguém com a Bíblia? O que você faz? Você vai e compra uma Bíblia e presenteia. Você não manda a pessoa abrir o celular e baixar o aplicativo. Então tenha uma Bíblia e carregue a sua Bíblia, pelo menos na igreja, meus irmãos. Meus irmãos, nos anos 50, 60, os evangélicos no Brasil eram conhecidos como os Bíblias. Os crentes eram conhecidos como os Bíblias. Por quê, meus irmãos? Porque eles viviam a Bíblia. E hoje, qual é o nosso apelido? Nem temos. Nós precisamos ser reconhecidos como o povo da Bíblia. O povo que carrega a Bíblia, mas o povo que vive a Bíblia. Pode passar, por favor? Apoiamos projetos como esse, a Bíblia em cada casa. Nosso objetivo é colocar uma Bíblia em cada casa até 2050. Temos projetos de Bíblias personalizadas para as igrejas. Nós apoiamos um projeto chamado Bíblia manuscrita, onde pessoas copiam a Bíblia à mão e deixam em exposição na cidade. Temos seminário de ciências bíblicas. Aqui eu queria fazer uma pausa. A nossa ideia ano que vem, pastor Josué, é fazer esse seminário de ciências bíblicas aqui. Inclusive nessa igreja. Ok? Já vão se preparando. O seminário de ciências bíblicas, onde os tradutores da Bíblia farão as palestras. É algo fantástico. Então eu já vou animar o seu coração. Daqui a pouco você vai ter meu contato, você pode me cobrar. Temos um fórum de ciências bíblicas online, temos treinamentos. Tudo isso para fazer com que a Bíblia chegue na mão das pessoas e elas possam entendê-las. Ok? Temos planos de você fazer assinatura de Bíblias. Temos uma rádio que toca a Bíblia. 24 horas por dia tocando a Bíblia, meus irmãos. Programação bíblica. Podcasts. Debate bíblico. Música bíblica. Tudo bíblico. Não tem nem comercial. É algo fantástico. Você pode baixar também. Temos campanhas todos os anos. Esse ano nós estamos com uma campanha de 10 Bíblias por 75 reais para comemorar o aniversário de 75 anos da SBB. Meus irmãos, 7,50 não pagam numa Coca-Cola hoje. E eu tenho certeza que se você adquirir um plano como esse, 10 pessoas terão contato com o autor da palavra de Deus. Amém? Pode passar, por favor. Temos planos de leitura, temos certificado de leitura e nós celebramos o dia da Bíblia. Todo segundo, domingo de dezembro, é o dia onde nós comemoramos o dia da Bíblia. Meus irmãos, vamos celebrar o dia da Bíblia. Meus irmãos, uma igreja sem Bíblia é só um clube. Um culto sem Bíblia é só um encontro. Precisamos celebrar a Bíblia. Meus irmãos, nós temos que ler a Bíblia nos nossos cultos. Graças a Deus que essa igreja faz isso sempre. Mas tem igreja que não lê a Bíblia. Você já parou para pensar que tem pessoas que não sabem ler e ela vai para o culto para poder ouvir a Palavra de Deus e não tem essa oportunidade porque não se lê a Bíblia no culto. A Bíblia precisa ser aberta no culto. Ela precisa ser pregada no culto. Ela precisa ser ministrada aos corações no culto. Ok? Então celebre o dia da Bíblia com a gente. Aqui é o meu roteiro de visitação a gráfica da Bíblia. Depois vocês vão poder ler com calma. Ok? Se você puder, doe a Bíblia para as pessoas. Tenha sempre no seu carro um novo testamento, uma Bíblia. Meus irmãos, Bíblia sempre é o melhor presente. Tenha certeza disso. Ok? Faça parte dessa causa junto com a gente. Ok? Vamos lá. A Bíblia é alimento diário e não sobremesa para ocasiões especiais. precisamos nos alimentar da Bíblia. Quando nós não comemos na hora certa nosso corpo reclama com fome. Quando a gente não bebe água na hora certa nosso corpo reclama com a sede. E toda vez que nós não lemos a Bíblia nossa alma geme. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus todos os dias. Amém? Vamos lá. Como que a gente se sustenta, meus irmãos? De duas formas. De venda de material da sociedade bíblica que você deve ter na sua mão e de ofertas. Muitas igrejas ofertam pela causa da Bíblia. Muitas pessoas no Brasil entendem a missão e ofertam pela causa da Bíblia também. Ok? Vamos lá. Nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Essa é a frase do famoso Billy Graham. A Bíblia é um livro para todos. A Bíblia não é um livro de crente. É um livro de gente. Todas as pessoas precisam ter acesso à palavra de Deus numa língua que elas possam entender. Ok? Vamos lá. Aqui uma foto da gráfica da Bíblia. Olha que coisa mais linda. Uma foto de produção da Bíblia. Nessa gráfica da Bíblia foram produzidos mais de 200 milhões de exemplares da palavra de Deus. Daqui a pouco eu vou falar uma curiosidade sobre isso. E nós da sociedade bíblica produzimos as versões aqui no Brasil. Versão corrigida que vocês devem conhecer. a tradução brasileira a revista corrigida de 69 que é a primeira atualização da corrigida revista atualizada NTLH e Nova Almeida atualizada. Essas são as versões que nós trabalhamos no Brasil. Pastor, só toca a Bíblia aí? Só por curiosidade para os irmãos o pastor ganhou uma Bíblia hoje que tem as versões todas elas de uma Bíblia só. Olha só. Essa Bíblia foi lançada agora esse mês em comemoração dos 75 anos da SBB. Então tem aqui tradução brasileira corrigida atualizada NAA e NTLH e ela é muito fácil ela está por coluna cada coluna é uma versão de uma Bíblia. Pode ficar pastor essa aqui já é sua. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Os irmãos vêm a importância das traduções da Bíblia daqui a pouco vou falar sobre isso. Pode passar por favor? Olha só um dado interessante. Através dos aplicativos nós conseguimos ver quem está lendo a Bíblia. Olha só que dado interessante. Ano passado foram lidos em português no mundo 3 bilhões de capítulos da Bíblia pelo celular. 3 bilhões de capítulos em português fora os outros idiomas e fora as Bíblias físicas. Os anos que mais se leram a Bíblia foram os anos da pandemia. Glória a Deus por isso. Os anos que mais se concluíram traduções foram os anos de pandemia. Glórias a Deus por isso. Aqui alguns dados. Olha só que interessante. Ano passado nós distribuímos no Brasil 6 milhões de exemplares da Bíblia entre digital e Bíblia física. 6 milhões é muita Bíblia meus irmãos. É ou não é? Porém o Brasil tem 215 milhões. Se você contar que os crentes que já tinham Bíblia compraram Bíblia também o número caiu. O nosso desafio não é levar a Bíblia para crente é para pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Esse é o nosso desafio. Vamos lá. Pode passar por favor. No Brasil nós temos mais de 200 línguas 200 idiomas os irmãos sabiam disso? No Brasil mais de 180 línguas são indígenas. O Brasil é um dos países que mais se tem idiomas no mundo. Olha só que interessante. Os índios no Brasil tem 7 Bíblias completas e 38 no Novo Testamento. Para os irmãos ter uma noção tem Bíblia indígena que teve que ser atualizada porque a língua indígena também mudou. O desafio é muito grande. Eu estava falando para os irmãos de palavras que estão na Bíblia que ninguém mais sabe o que significa. E tem palavras novas que a gente fala o tempo todo. Por exemplo playlist conectar plugar whatsapp facebook bolsonaro um monte de palavras novas entrou no nosso cotidiano e palavras saíram. Nós precisamos atualizar as palavras para as pessoas. Vocês entendem? As pessoas lá de fora não falam o mesmo idioma da gente mas eles precisam ter uma Bíblia uma língua clara que eles possam entender. Meus irmãos se você puder estudar o grego o hebraico as línguas originais da Bíblia estude se você puder fazer um seminário faça todo quanto é curso que você tiver de Bíblia se você puder fazer faça é muito bom mas fale simples. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos o curso teológico superior é o único curso que você sai formado para não ganhar dinheiro mas para servir pessoas. você estuda quatro anos não para mandar mas para servir. É muito interessante isso. Você investe quatro anos da sua vida para poder servir pessoas e quando você vai expor o texto sagrado ele tem que ser tão claro tão claro que as pessoas tem que entender o texto sagrado. Já aconteceu de ser em algum lugar escutar uma mensagem e não entender nada? meus irmãos o pregador ele gosta de falar bonito e é importante falar bonito mas tem que explicar o contexto muitas pessoas falam porque Flávio José fez isso escreveu aquilo meus irmãos se você não explicar quem é Flávio José metade do povo não sabe quem é tem que explicar que ele é um historiador na época se você quer falar uma palavra grega no hebrá que o site é importante mas fale o que significa vocês entendem? o pastor que pregou antes de mim o pastor Eumir fez muito bem isso ele falou que no grego diz isso e explicou isso as pessoas precisam entender todas as palavras que são pronunciadas num culto inclusive nas canções sabiam disso? daqui a pouco vou chegar nesse assunto vamos lá qualquer ensinamento que não se enquadra nas escrituras deve ser rejeitado mesmo que faça chover milagres todos os dias frase de Martim Lutero olha só quase 6 bilhões de pessoas no mundo conseguem ler a Bíblia na sua língua 845 milhões de pessoas só conseguem ler o Novo Testamento na sua língua porque não está traduzido o resto vamos lá 457 milhões de pessoas só conseguem ler partes da Bíblia meus irmãos 457 mil pessoas só conseguem ler partes da Bíblia porque não foi traduzido o resto olha só 201 milhões de pessoas não tem nada traduzido de Bíblia para eles ainda é quase a população do Brasil não tem nada traduzido para eles ainda em idiomas ficaria assim 733 idiomas já tem a Bíblia completa o Novo Testamento tem 1622 línguas apenas 1255 idiomas só tem partes da Bíblia e quase 4 mil línguas não tem nada traduzido para eles ainda que Deus levante daqui dessa igreja dessa cidade pessoas que traduzam Bíblia para pessoas amém pastor Jones por favor mais uma vez eu sei que você é bom de Bíblia eu queria que você abrisse aqui mas não pode mostrar para o povo o texto que você mais gosta de ler na Bíblia não mostra ainda acha o texto ó o orgulho do pai não achou o texto agora mostra para o povo é assim que 4 mil línguas enxergam a Bíblia em branco porque não foi traduzido ainda para eles é assim que 201 milhões de pessoas estão lendo a Bíblia hoje em branco porque não está traduzido para eles ainda que Deus levante pessoas pode levar mostra para o seu pai essa Bíblia essa ele não tem 201 milhões de pessoas quase a população do Brasil enxergam a Bíblia com páginas em branco o desafio nosso é levar a Bíblia para as pessoas vamos continuar por favor pode passar por favor não busque uma igreja mais perto da sua casa busque uma igreja mais perto da Bíblia amém vai lá o Brasil atende a mais de 100 países produzindo material bíblico nós somos o maior produtor de Bíblias do mundo os irmãos sabiam disso quem sabia levante a mão e porque não comemoraram o Brasil é o maior produtor de Bíblias do mundo nós somos o celeiro de produção de escritura no mundo existem países bem maiores que o Brasil e não produz Bíblia como nós produzimos o nosso desafio é levar a Bíblia para o mundo todo meus irmãos esse é o nosso desafio Deus colocou no Brasil a maior gráfica de Bíblia do mundo é nossa é do povo brasileiro glórias a Deus por isso nós temos capacidade meus irmãos de produzir uma Bíblia a cada 3 segundos a cada 3 segundos sai uma Bíblia aqui no Brasil olha que maravilha olha que maravilha vamos continuar por favor o que é mais importante ler ou orar o que é mais importante para um pássaro a asa da esquerda ou a asa da direita precisamos dos dois ler e orar não podemos só orar e não podemos só ler tem que ser os dois juntos meus irmãos nós crentes temos que evitar dois tipos de crente o xiita e o chaato o crente xiita é aquele que acha que sabe tudo ninguém pode discutir com ele falar com ele e o chaato é aquela que ninguém gosta de ficar perto se você não conhece nenhum chaato pode ser você que Deus te livre disso meus irmãos precisa ler e orar a palavra de Deus vamos lá só um minutinho vamos lá pergunta para os irmãos em quanto tempo a Bíblia foi escrita resposta aproximadamente 1600 anos em quais continentes aconteceram os relatos que estão na Bíblia pode falar isso ninguém falou nada vamos lá Europa Ásia e África a Bíblia foi escrita por quantos autores mais ou menos 40 isso vamos lá em quantas línguas a Bíblia foi escrita originalmente quais grego aramaico e hebraico vamos lá quantos livros tem na nossa Bíblia meus irmãos não pode ter dúvida quantos livros tem e na Bíblia católica 72 livros vamos lá quantos capítulos tem na nossa Bíblia meus irmãos não vale não vale contar agora quantos capítulos tem 1189 vamos lá quantos versículos tem na nossa Bíblia meus irmãos não vale contar agora também 31.102 qual o maior livro da Bíblia não pode ter dúvida meus irmãos qual o maior livro da Bíblia depende depende vamos lá em número de capítulos e salmos em número de conteúdo e Isaías em número de palavras é Jeremias por isso que a gente começa a ler Jeremias parece que não acaba nunca é que tem mais caracteres que os outros mesmo e assim vai o gráfico qual o menor livro da Bíblia vamos lá segundo João qual o maior capítulo da Bíblia não pode ter dúvida meus irmãos vamos lá salmo 119 qual o menor capítulo da Bíblia salmo 117 aqui faço uma pausa rapidinho meus irmãos o correto é falar salmo 1 salmo 2 salmo 3 salmo 4 salmo 5 não se fala comumente capítulo em salmos mas se falar vai para o céu do mesmo jeito ok não seja um chato leia a Bíblia é 1 João ou 1 João é 1 Reis ou 1 Reis meus irmãos você está lendo a Bíblia glória a Deus por isso tenha a sua forma de falar mas se você ler a Bíblia é muito melhor ok vamos lá qual o maior versículo da Bíblia estero 8 9 muito bem qual o menor versículo da Bíblia pode falar vamos lá depende na versão atualizada disse Jó na NTLH não mate e na versão corrigida e o segundo e alguns irmãos disseram Jesus chorou ele pode ter chorado agora porque os irmãos não souberam a resposta vamos lá quais livros bíblicos só tem um capítulo isso Obadias muito bem vamos lá Obadias Filemón 2 João 3 João e Judas quantos personagens tem na Bíblia é muito fácil vamos ler juntos quase 3 mil personagens na Bíblia e a divisão de capítulos e versículos aconteceu na França os capítulos 1234 os versículos 1551 com uma única finalidade facilitar a nossa vida imagina os irmãos se não tivesse capítulos e versículos com capítulos e versículos e o pastor manda abrir o texto ninguém acha imagina se não tivesse ok é só para facilitar a nossa vida e o livro bíblico mais traduzido no mundo é o Evangelho de Marcos uma Bíblia caindo aos pedaços geralmente pertence a alguém que está inteiro amém vamos lá Bíblia a palavra grega que significa papiro para escrever no plural significa livros é o nome que nós damos para a coleção completa dos livros e a própria Bíblia fala dela com outros termos escritura palavra palavra de Deus e aí por aí vai a fonte da verdade não é Deus me disse Deus falou comigo eu senti isso ou aquilo a fonte deve ser o que a Bíblia diz meus irmãos se você prega você está expondo a escritura e acabou seus argumentos bíblicos em 5 minutos devolva o microfone não fale o que a Bíblia não mudou você dizer não pregue o que a Bíblia não mudou você pregar é muito mais bonito você pregar tudo o que você sabia sobre aquele texto sem tirar nada do texto sem colocar nada no texto e devolver o microfone do que você mentir para o povo portanto estude se você estudar 10 horas pelo menos você vai ter muito mais argumentos então estude a palavra de Deus vamos lá por que temos que traduzir a Bíblia para que o maior número de pessoas possa entender a Bíblia de forma fluente meus irmãos tem ditados populares que não se falam mais porque perdeu o sentido por exemplo caiu a ficha meus irmãos faz mais de 30 anos que no Brasil não tem ficha pessoal de 25 anos não sabe o que é a ficha outra coisa vira o disco já faz mais de 30 anos que não se vende LP ninguém mais vira o disco agora está voltando a moda vocês entendem ditados perderam o sentido no Brasil agora imagina ditados bíblicos por isso que você precisa ler a Bíblia o tempo todo olha só que interessante na própria Bíblia fala de tradução de Bíblia ok vamos lá eles iam lendo o livro da lei e traduzindo e davam explicações para que o povo entendesse o que era lido quando eles ouviram a leitura da lei eles ficaram tão comovidos que começaram a chorar que está no seu livro inclusive meus irmãos o povo ficou fora muitos anos quando voltou para sua terra eles tinham perdido o seu idioma tiveram que traduzir e quando eles traduziram eles entenderam o nosso papel é traduzir a Bíblia para o povo para que eles entendam esse é o papel de todo crente levar a Bíblia de forma que eles possam entender vamos lá tradução de Bíblia é transferir o passar de uma língua para outra sim porém envolve muito mais do que substituir palavras é recontar o que o texto disse na sua língua original ele tem que dizer hoje o tradutor é aquela pessoa que transporta o sentido do que o texto quis dizer até hoje meus irmãos a Bíblia não pode ser carregada com a nossa ideologia a Bíblia é a nossa ideologia ela é a palavra de Deus vocês entendem isso? mas nós temos que colocar palavras ali que façam sentido para as pessoas já vamos comparar textos para os irmãos terem uma noção as línguas mudam os estudos vão se aperfeiçoando e a ciência bíblica vai avançando por isso temos que levar a palavra de Deus para as pessoas de uma forma clara sem ter dúvidas ok? vamos correr por favor a Bíblia é a única verdade nesse mundo de mentiras já aconteceu com os irmãos de o pastor está lendo um texto bíblico numa versão específica aparecer no telão o mesmo versículo com outra versão e você abrir a sua Bíblia escrito outra coisa isso não é erro entendo isso isso é forma de traduzir Bíblia acontece dois fenômenos no Brasil tem duas formas de traduzir Bíblia a tradução formal e a tradução dinâmica a tradução formal é pegar na língua original a palavra coloca em português vai no original português original português palavra por palavra isso chama-se tradução formal e tem uma tradução chamada dinâmica o que é tradução dinâmica? ela pega aquela frase toda no original e fala assim isso aqui quer dizer isso e põe isso não importa a ordem da palavra ok? isso é para novos públicos por exemplo a NTLH no Brasil nova tradução na linguagem de hoje é assim uma tradução dinâmica ok? e depende também o ano que foi feito isso se é uma Bíblia de 1898 tem palavras ali que se falavam em 1898 se é a Bíblia de 2000 tem palavras que se falavam em 2000 se é a Bíblia de 2020 tem palavras ali que se falavam em 2020 então depende a forma que foi traduzida e o ano que foi traduzido mas as Bíblias não são erradas ok? elas tem um propósito específico para a sua época vamos lá você quer ouvir Deus? leia a Bíblia você quer ouvir Deus em voz alta? leia a Bíblia em voz alta você quer que Deus grite com você? leia a Bíblia gritando é assim que funciona Deus fala com você o tempo todo aliás a Bíblia é um livro de comunicação Deus se comunica do primeiro capítulo até o último da Bíblia primeiro capítulo Deus disse o que quer dizer? é se comunicar e no último capítulo está escrito assim não mude nada o que está escrito nesse livro ou seja Deus abriu e fechou a palavra dele vamos lá qual é a melhor tradução? todo mundo pergunta isso tem que responder duas perguntas para quem? e para que? é para pessoas eruditas ou pessoas simples uma pessoa erudita consegue levar as palavras sem a ajuda do dicionário uma pessoa simples não é para pessoas cristãs há muito tempo meus irmãos crente nós temos idioma próprio a gente fala umas coisas que só crente fala e não é errado só não comunica lá fora por exemplo nós falamos varão varou vareta vaso vaza vasilha o que mais a gente fala? reteté canela canela de fogo a gente fala uns negócios meus irmãos que não está errado entendo isso mas lá fora ninguém sabe o que é isso passa um crente na rua fala paz do senhor vaso ele fica feliz mas quem não é crente ouviu na hora falou meu Deus chamou o crente de privada o que que é um vaso para quem não é crente meus irmãos? não não está errado vocês entendem isso? mas lá fora eles não falam esse idioma você fala assim e o irmão está passando pela prova e o irmão está no vale e o irmão está no sal nós crentes entendemos tudo mas lá fora eles não entendem assim e o irmão está passando pelo deserto tudo bem que feira de santana é quente mas não chega a ser um deserto são línguas que nós usamos não está errado mas lá fora quando nós formos falar da palavra de Deus tem que ser de forma clara que eles possam entender vocês entendem isso? por isso que nós traduzimos Bíblia para que eles possam entender de forma fluente aliás nós cantamos canções nas igrejas que são assim lá na minha igreja eu sou músico também pastor eu sou palmista eu bato palma na hora do louvor meus irmãos olha só a gente canta na igreja assim tudo entregarei tudo entregarei e canta em seguida restitui eu quero de volta o que é meu você entregou e tomou você canta assim deixa queimar deixa queimar deixa queimar e canta em seguida faz chover faz chover faz chover quem é crente entende e quem não é crente? o nosso papel é levar de forma clara o evangelho para as pessoas esse é o papel de cada um de nós vocês entendem isso? não está errado a nossa forma de fazer não está errado a nossa comunicação não está errado a nossa música mas quando a gente fala de pessoas que precisam conhecer Jesus tem que ser de forma clara por exemplo tem uma canção que está na arpa cristã e no cantor cristão que diz assim se da vida as vagas procelosas são canção lindíssima meus irmãos se da vida as vagas procelosas são está em português não é nem língua estranha mas na época que foi escrito todo mundo sabia o que era isso hoje perdeu o sentido vocês entendem? e a bíblia precisa ser comunicada de uma forma linda bonita e de forma que todo mundo entenda esse é o nosso papel de levar a palavra de Deus para as pessoas vamos lá é para pessoas novas na fé é para adultos jovens, crianças é para estudar evangelizar memorizar é para ensinar tem bíblia para cada público porque todo mundo tem que ter a palavra de Deus e toda a versão que entra não substitui a antiga porque tem pessoas que vão ler aquela versão antiga a bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento mas para mudar as nossas vidas amém? vamos lá olha só aqui para os irmãos que tenham uma noção a versão corrigida ela tem 12 mil palavras 12 mil vocábulos dentro da bíblia 12 mil palavras diferentes uma pessoa de um QI bom para elevado fala 4 mil palavras depois veio a tradução brasileira com 12 mil palavras depois veio a primeira correção da corrigida que tem mais ou menos entre 10 mil e 12 mil palavras depois veio a atualizada com 8 mil palavras depois veio a NTLH com 4 mil palavras depois veio a NAA com 6 mil palavras todas elas dizem a mesma coisa na sua época com mais palavras com menos palavras os irmãos entendem que a palavra vai mudando no Brasil por exemplo antigamente quando se queria falar com uma pessoa importante você falava assim a vossa mercê depois ficou vós mercê depois ficou você você digita no celular vê você e lá em Minas a gente fala só você não está errado apenas substitui as palavras vamos lá de 100 homens um lerá a bíblia 99 lerão vocês lerão o cristão olha só que interessante como é importante nós lermos a bíblia de forma clara para as pessoas da versão corrigida para a versão atualizada eles tiveram que eliminar da bíblia 2 mil cacófatos os irmãos sabem o que é cacófato? cacófato é quando eu falo duas palavras juntas e sai um som engraçado por exemplo cestou cestou cercado pelo medo sua forte mão me guiará vocês acharam que ia falar outra coisa eu amo ela ela tinha são cacófatos e a bíblia estava carregada era de cacófato e as pessoas entendiam em casa a bíblia de forma errada porque a bíblia era falada no rádio por exemplo vamos lá homem de pouca fé é um cacófato até que tornemos avós as pessoas achavam que tinha que se tornar vovô e vovó porque eles não entendiam como nós entendemos hoje o teu trono está firme e desdentão isso é um cacófato olha só o outro manda mijar um dos moços olha o outro cacófato volta tu também outro cacófato Alice vê o fim de todos os homens estão procurando Alice até hoje e não tem Alice na bíblia isso é cacófato tiveram que eliminar para a bíblia ficar clara para as pessoas as pessoas não podem ter dúvida de nenhuma palavra que está na bíblia por isso que fazemos o que nós fazemos vamos lá se a bíblia fosse apenas conforto seria comparada a um travesseiro e não a uma espada amém meu tempo está quase acabando e traduções preservam línguas expandem o reino de Deus e temos muita coisa para fazer ainda na área de tradução que Deus levante pessoas aqui para fazer isso com a gente vamos lá estou quase encerrando lendo a bíblia encontrei muitos erros todos eles em mim vamos lá vou comparar rapidamente quatro textos com os irmãos eu vou partir da versão mais antiga para a mais nova ok versão corrigida diz assim cântico 5.10 o meu amado é cândido e rubicundo depois ficou o meu amado é alvo e rosado depois da N.T.L.H o meu amado é mais bonito mais forte seu belo rosto é corado depois ficou o meu amado é alvo e rosado o mais destacado entre 10 mil perceberam a diferença do texto cada um diz na sua época outro texto vamos lá Jó 15.27 por quanto cobriu o rosto com a sua gordura e criou enxúndias nas ilhargas depois ficou enxúndias nas ilhargas depois ficou o seu olhar é orgulhoso e o seu coração é egoísta depois ficou porque cobriu o rosto com a sua gordura que se acumulou também na cintura enxúndia meus irmãos é isso que eu tenho aqui conhecido como borda do catupiry também Emerson chama assim enxúndias nas ilhargas mas o que tem a ver aquele texto do meio ali meus irmãos você precisa ler o texto todo não pode ler o versículo tem que ler o trecho todo para facilitar no Brasil tem que ter um titulozinho em cima leia a perícope toda o trecho todo se você ler o versículo só você pode sofrer de uma doença chamada versiculite e versiculite é pecado não leia o versículo isolado meus irmãos um versículo isolado é uma fake news você precisa ler o texto todo a Bíblia não foi escrita em versículos foi escrita em pedaços leia o pedaço leia o versículo não entendeu leia o capítulo não entendeu leia o livro não entendeu leia o testamento não entendeu leia a Bíblia está sem entender começa de novo versículo capítulo livro testamento Bíblia está sem entender começa de novo versículo capítulo livro testamento Bíblia é assim que funciona por exemplo textos que nós lemos isolado tudo posso naquele que me fortalece esse texto isolado aparentemente é uma coisa muito legal mas é uma narrativa de sofrimento de Paulo Paulo está preso amarrado apanhando possivelmente nu e fala assim eu posso tudo isso aqui naquele que me fortalece se você soubesse o contexto você talvez nem compartilharia no seu status isso é um exemplo de um versículo isolado vamos continuar por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as cidades também vos deixei de dentes limpos em todas as cidades eu fiz com que faltasse comida em todas as cidades também deixei que vocês ficassem não terem o que mastigar antigamente se falava assim quem não comeu não sujou os dentes funcionava assim antigamente se falava assim quando uma pessoa morria e o irmão dormiu com seus pais mesmo que ele tivesse 102 anos ele dormiu com seus pais e hoje quando fala dormir com os pais o que é? dormir com os pais antigamente falava diferente pode passar por favor eu amo a Bíblia eu leio todos os dias e quanto mais eu leio tanto mais eu amo uma frase de Dom Pedro II ok? vamos lá estou quase acabando vamos lá pode passar como a palavra de Deus foi transmitida até nós como que foi? primeiramente só falado a Bíblia foi só falada por muitos anos aliás a Bíblia fala assim ouçam a palavra de Deus ouçam o que o Espírito diz nas igrejas depois veio para o barro veio para a pedra veio para o papiro depois do papiro veio para o pergaminho do pergaminho veio para o rolo do rolo veio para o códice do códice veio para os escribas pessoas que copiavam a Bíblia que a Bíblia vai sentar sobre eles depois veio a impressora meus irmãos a impressora foi uma revolução total porém a primeira Bíblia impressa no mundo demorou 5 anos uma Bíblia demorou 5 anos para fazer e hoje faz uma a cada 3 segundos Deus é bom ou não é? e o digital? o alcance do digital é ilimitado a forma muda meus irmãos mas a palavra do Senhor permanece para sempre e ela vai permanecer para sempre não estude a Bíblia para pregar e sim para viver pois quando vivemos o que estudamos pregamos o que vivemos amém? vamos lá para encerrar vamos ler todo mundo junto por favor facilita um pouquinho mais aí DJ por favor e agora? esse aqui está em português está em uma língua brasileira português não em uma língua brasileira perdão pode mudar? e agora? ficou fácil? estão conseguindo ler o texto? só não tem pontuação né? foi assim que João Ferreira de Almeida traduziu para nós se nós pegássemos a Bíblia de João Ferreira de Almeida hoje a gente não conseguiria ler de tanto que mudou o português mais um texto ora tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação ficou claro agora? eu usei o mesmo texto meus irmãos bem provável quem falou grego entendeu quem falou aquela língua indígena entendeu você que fala português entendeu essa mas tem pessoas que vão precisar dessa aqui tudo isso é feito por Deus o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele e Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele é o mesmo versículo precisamos levar a palavra do Senhor Jesus o diabo conhece a Bíblia mais que todos nós e continua sendo o diabo o segredo não está em conhecer está em praticar pratique a palavra de Deus leia, viva e compartilhe a Bíblia Sagrada Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus a Bíblia Sagrada